Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Christian do canal Abitrine Digital. Nesse vídeo eu trago pra vocês como tá fazendo uma renda extra na internet, tá? Vou trazer dicas aqui pra vocês e pra vocês conseguirem fazer uma renda extra. Vou mostrar aqui também pra vocês um aplicativo que pode tá fazendo pra você tirar uma renda extra aí. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e também compartilhar para os seus amigos pra tá ajudando ele também tirar uma renda extra aí na internet. Então bora lá que eu vou tá passando essas dicas aqui pra vocês. Também gostaria que vocês conhecessem o site do nosso patrocinador que é o avitrine.com O link vai estar na descrição pra você estar acessando esse site. Nesse site você vai encontrar diversos conteúdos sobre tecnologia do mundo digital, sobre investimentos, criptomoedas e muitas outras coisas aqui dentro desse site avitrine.com Beleza pessoal? Então não esquece de acessar ele aí pra ficar ligado no mundo digital. Pessoal, pra você estar conseguindo tirar uma renda extra na internet, tem diversos modos, tá? A internet aí é o mundo aberto pra vocês, da palma das suas mãos, tá? A internet é isso. E pra vocês conseguirem tirar uma renda extra aqui, eu vou te dar uma dica de você vender coisas no Mercado Livre, ou LX ou Shopee, certo? Esses aplicativos ajudam você a vender. E quanto mais você vende, mais você tem dinheiro, né? Você vai ter seu lucro e também o seu rendimento aí e os seus gastos, tá? Você pega um infoproduto, tá? Você tem que procurar algum produto bom de venda. Se procurando algum produto bom de venda, você já consegue vender aí nessas plataformas. Se você também conseguir fornecedor, tá? Quanto mais fornecedor você consegue, melhor. Aí você ganha muito mais também, tá? O seu rendimento dobra aí. Então é bem legal. Vou mostrar aqui no meu Mercado Livre aqui, tá? Que é muito simples você conseguir vender no Mercado Livre. Você abre uma conta aqui, você abre uma conta. Normal, pessoal. É só você preencher seus dados, tá? É normal aí. Vocês vão aqui nesses três menuzinhos. Vai embaixo e vai clicar em VENDER. Você clicando em VENDER, você já anuncia aqui o seu produto, tá? Aí aqui ele vai perguntar o que você está anunciando, tá? Produto, veículo, imóvel ou serviço. Eu vou clicar em PRODUTO, que eu vou anunciar um produto. Aí você coloca o nome aqui, tá? Como FONE DE OUVIDO BLUETOOTH. Certo? Aí você coloca aqui, ele já vai te dar os acessórios. Aí eu vou colocar está certo a categoria. Aí você vai colocar a marca. Aí você escolhe a marca. Aí tem diversas marcas no mundo, tá bom, pessoal? Então, é muita marca mesmo. Aí você coloca aqui a marca do seu produto e pronto. É muito fácil anunciar no Mercado Livre, tá? Na Shopee é basicamente igual também. Tem muitos produtos aqui no Mercado Livre, tá bom? Então você vai conseguir tirar uma renda extra usando apenas o Mercado Livre aí, vendendo produtos, tá? Como você pode estar vendo esse fone de ouvido aí, R$110, R$129. Pode ter certeza que com fornecido você consegue arrumar até por R$50 esses fones de ouvido. Ou até menos, R$40, tá bom, pessoal? Então é bem legal e bem top, tá? E é mais vendido. Ó, vou te mostrar aqui quantas vendas que ele fez, tá? Venda em R$25.894 pedidos. Foi feito só nesse fone de ouvido, tá? Então é bem top, pessoal. Ainda vai chegar grátis. Eles fornecem ainda para entrega grátis. Ainda melhor ainda. Então tem como ganhar muito dinheiro aqui com o Mercado Livre. Você apenas vendendo produtos aqui dentro do Mercado Livre, tá bom? Então falou, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Não esquece de se inscrever, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para os seus amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau.